Meu povo de Vargem Grande, é uma alegria estar aqui diante de vocês, né? Para convidá-lo a participar de uma festa grandiosa que são os 79 anos de emancipação de Vargem Grande. Eu, com o aval de vocês, estou aqui assumir a responsabilidade de dar passos largos neste município. Mas, nós estamos juntos e iremos dar muito mais. Vargem Grande, tu merece muito mais. Nós juntos seremos muito fortes. Parabéns, povo de Vargem Grande. Quero o juízo convidá-lo para amanhã participarmos. Desde de 6 horas da manhã, uma missa em nossa igreja matriz. Em seguida, arteamento das bandeiras do município, do Estado e de nossa República na Prefeitura Municipal. E depois, um café da manhã com a juventude e todo o povo de Vargem Grande no ginásio Gastão Dias Vieira. Em seguida, a grande inauguração do AIFAI da Juventude, que tanto me pediram compromisso nosso de campanha, vai ser arriscado com nossa cartazinha que demos ao povo como garantia do nosso compromisso de campanha. Dado este passo, entregue ao jovem, o AIFAI deles, nós seguimos para o ginásio, para os campeonatos de futebol masculino, feminino, judô e etc. Nós estamos lá, de braços abertos, para receber nosso povo. Obrigado, Vargem Grande. Parabéns, Vargem Grande, por esses filhos maravilhosos e a esforçado de nossa terra. Parabéns, Vargem Grande, pelos 79 anos. Muito obrigado. Aguardo todos vocês. Aguardo todos vocês.